Olá, você vai ver nessa edição. Novo plenário virtual inicia trabalhos ainda mais celere, seguro e democrático. Comitê de Saúde do Tribunal de Contas aponta ineficiência na execução do MT Mais Cirurgias. Os detalhes agora no TCE Notícias. O novo plenário virtual do TCE de Mato Grosso está em pleno funcionamento. Mais amplo e com foco na celeridade dos processos, o Tribunal de Contas entrega à sociedade mais uma meta da gestão 2022-2023 sob a presidência do conselheiro José Carlos Novelli. Na abertura da sessão, o presidente e conselheiro José Carlos Novelli anunciou oficialmente o integral funcionamento do novo plenário virtual do TCE de Mato Grosso. Mais ágil no fluxo processual, essa reformulação resultará na redução de estoques e mais celeridade nos julgamentos, bem como na sustentabilidade gerada pela economia de papel e impressão. A entrega do novo meio eletrônico de julgar contas faz parte das metas que integram as diretrizes da gestão 2022-2023. O presidente fez questão de agradecer todos que contribuíram para a efetiva concretização desse trabalho. Mais amplo, o novo plenário virtual passa a julgar processos mais complexos, passando a atuar lado a lado com o plenário. Gostaria de informar que nós já estamos, só nesse primeiro semestre, nós já produzimos mais de 400 acórdãos dentro do plenário virtual. Ou seja, se hoje nós temos na pauta do tribunal pleno 15 processos onde nós podemos trabalhar, discutir e produzir conhecimento em cima das nossas decisões, muito deve-se ao trabalho do plenário virtual. O funcionamento do novo plenário virtual foi elogiado pelos membros. O assinência dá um passo importante em direção à democratização do processo de controle e dos julgamentos virtuais neste tribunal. Ganharemos em celeridade, ganharemos em devido processo legal, em acesso aos julgamentos deste tribunal, para todos os jurisdicionados, assim como para advogados, contadores, defensores e também para o Ministério Público de Contas. O plenário virtual é um sucesso. A democratização, como disse o procurador, é uma obrigação, mas parecia que não era, não é verdade? Então, assim, são avanços extraordinários. As atitudes e resultados do nosso tribunal, relativo ao plenário virtual, eu quero também cumprimentá-lo. Agilizamos ainda mais os trabalhos do Tribunal de Contas. A espera diminui, a segurança jurídica é importante, porque hoje nós temos um plenário completo com os conselheiros. E também não poderia deixar de registrar o quanto este tribunal avança tendo o plenário virtual hoje de uma forma mais completa. E essa modernidade toda, vossa excelência, tem uma visão espetacular que a gente já comenta há muito tempo, né? O Comitê Temático de Saúde do TCE de Mato Grosso realizou a segunda reunião de trabalho. Veja na reportagem a seguir mais detalhes do que foi tratado nesse encontro. Foi realizada no Tribunal de Contas de Mato Grosso a segunda reunião do Comitê Temático de Saúde que demonstrou durante as discussões qual o real diagnóstico sobre o andamento do programa MT Mais Cirurgias do Governo do Estado. De acordo com o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que também é supervisor do comitê, o programa estadual não está atingindo o objetivo para o qual foi criado. Na apuração do TCE foi verificado, por exemplo, que dos 105 milhões de reais de recursos disponíveis no programa do Governo Estadual, 17 milhões e 700 mil reais já foram liberados para os 141 municípios de Mato Grosso, sendo que nenhum por cento dos trabalhos previstos para acontecer foi feito, como cirurgias eletivas e exames de alta complexidade. Nós vamos já fazer um encaminhamento, estamos convidando o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários de Saúde, vamos ouvir o COSEMES, vamos elaborar uma série de recomendações aos municípios e ao Estado para recuperar a eficiência desse programa Mais Cirurgia. Foi ainda adiantado pelo conselheiro que esse comitê deve fazer um levantamento do quadro vacinal em Mato Grosso para verificar como está a eficiência da cobertura oferecida pelos municípios. Nós queremos fazer esse levantamento porque aí nós vamos auxiliar os municípios a pensar em como, em ações para que essa ação de vacinação seja mais eficiente. O Comitê Temático de Saúde foi criado nesta atual gestão, que é presidida pelo conselheiro José Carlos Novelli e tem como foco contribuir para um melhor desempenho por parte dos gestores públicos na questão da aplicabilidade dos recursos financeiros, visando o cidadão. Todo o mapeamento levantado sobre a rede de saúde disponível à população matogrossense desencadeará em futuras recomendações e determinações ao Poder Executivo Estadual a fim de definir e planejar também melhores ações de controle externo na saúde. No passado nós faríamos esse levantamento, o programa não está adequado. Proporíamos multas, proporíamos sanções e o nosso trabalho pararia por aí. Não, hoje é uma visão diferente, é uma visão moderna. Nós queremos a eficiência das políticas públicas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto